Boa tarde, doutor. Estou sentindo muita dor nos meus olhos e uso óculos. A dor, ela não é só causada pelo uso do óculos. Ela pode ser causada também se você está com a pressão intraocular alta, se você tem glaucoma, pode ter uma infecção no olho, então pode ter uma conjuntivite. Muitas vezes o olho seco, né? Os sintomas do olho seco é se o olho coça muito, se o olho arde, se fica escorrendo lágrima dos olhos, isso é um sinal que o olho está muito seco. Dependendo do estágio que esteja, essa secura nos seus olhos, o olho muitas vezes dói. Existem causas também que não estão relacionadas ao olho, que faz o olho doer. Como assim? Se a pessoa tem uma pressão alta ou uma diabetes e está descontrolada, pode causar dor no olho. Artrite, artrose, fibromialgia, insônia, menopausa, tem muitas coisas que podem causar dor no olho. Mas para saber ao certo, é importante passar no oftalmologista para ver o que está acontecendo com o seu olho.